O FIFA 23 está chegando e com ele as novidades no modo carreira que esse ano são até que bem grandes pessoal, é isso aí, e é isso que o vídeo vai trazer aqui hoje para vocês, as 5 maiores novidades do FIFA 23 modo carreira. A primeira novidade é que agora no modo carreira jogador você vai ter um novo estilo de personalidade, é isso aí, agora o seu jogador do modo carreira que você criar, ele vai ter 3 personalidades que ele vai poder variar aí entre elas. Então você vai ter lá o Maverick, que é aquela personalidade que é o cara que puxa a responsabilidade para ele, chuta de fora da área, faz tudo sozinho, sabe, aquele cara realmente que é o grande responsável por chamar responsabilidade para ele. Você também vai ter ali o Heartbeat, né cara, que é o cara como se fosse o coração batendo do time, então é o cara que vai ali mais dar os passes, vai fazer as jogadas, vai ser o cara que vai pensar mais o jogo, né, que faz o coração do time bater. E tem também o Virtuoso, que é o cara que faz as coisas mais pela arte, ele dá mais dribles, ele dá mais chutes bonitos, ele faz aquilo pela arte do futebol e não especificamente pela vitória só, né cara. Ele quer que seja uma vitória, mas uma vitória bonita. E esses 3 estilos de personalidade vão te trazer novos atributos, vão te trazer ali novas boosts de atributos para você deixar o seu jogador cada vez melhor e você também aí vai ter algumas escolhas para fazer durante a sua carreira que vão te direcionar também para essas personalidades. Então não vai ser só como você se comporta dentro do campo, mas também vão ter algumas opções que você vai ter que escolher ali. Eles falaram durante o trailer ali que você vai ter que escolher, por exemplo, ah, um jogador do seu time, ele acabou se lesionando. E você vai ter algumas opções do que fazer em relação ao que aquele jogador, alguma coisa com aquele jogador, né. Ir visitar ele lá no hospital, ou não ir visitar, mandar uma carta, sabe, vai ter algumas opções para você fazer e elas vão determinar ali, dependendo da escolha que você fizer, ele vai ir para um lado dessas personalidades aí que você vai ter para escolher, né. Além disso, você vai ter também aí alguma coisa no que gastar o seu salário, né. A gente sempre ganha o salário quando era nesse modo jogador, mas nunca tinha que fazer com aquele salário, né. Agora não, agora você vai ter alguns investimentos que você vai poder ali escolher e fazer dentro do seu jogador e isso também vai influenciar na personalidade dele. Então vai ser muito mais completo e vai ter muito mais opções aí para você realmente definir o seu jogador como um jogador próprio, né, cara. Ele é uma personalidade própria e isso, na minha opinião, aumenta muito o replay desse modo, né, cara. Então você vai poder jogar várias vezes aí e realmente ter várias experiências diferentes com o jogador, às vezes na mesma posição, mas que você escolha fazer outro tipo de escolha. A única coisa que fica um pouco com o pé atrás é que você percebeu que essas personalidades são só para jogadores do ataque, né. Se você quer jogar na defesa, na lateral, volante ali, não tem muito o que você fazer porque as personalidades ali são mais para os jogadores realmente das posições do ataque. Então espero que nos próximos Fifas aí eles deem uma ampliada nessas personalidades. A segunda novidade são os Playable Highlights. O que que é isso? Agora no modo carreira, ao invés de você precisar jogar todas as partidas completas ou se você... Antes você tinha a opção, né, ou joga a partida completa ou você simula a partida, você não vê o que aconteceu lá, só vê o resultado. Agora não adicionaram uma terceira possibilidade que chama isso aí Playable Highlights, né, ou como se fosse melhores momentos jogáveis. É basicamente isso que você vai ter ali e é exatamente isso que você vai fazer. Ao invés de você jogar os 90 minutos de futebol, você vai jogar apenas os melhores momentos. Então o jogo vai decidir ali, baseado, né, sei lá, tá jogando o Real Madrid contra o Bayern. O jogo vai decidir ali criar com o algoritmo. Ah, esse jogo o Real Madrid teria tantas oportunidades e o Bayern teria tantas oportunidades. E ele vai botar pra você jogar só essas oportunidades, só as oportunidades que vão aparecer ali nos highlights, nos melhores momentos. E você vai jogar só elas e vai ter só esse momento ali pra definir as jogadas, pra fazer os gols, pra defender ou fazer alguma outra coisa, fazer uma jogada perigosa e tal. E só nesses momentos que você vai controlar o jogo, depois vai ser tudo simulado. Então é uma opção bem diferente e eu acho que dá uma vida maior pro modo carreira, porque todo mundo sabe que depois de um tempo acaba ficando enjoando, né, acaba enjoando. Principalmente pra gameplay do FIFA não tá tão bom nos últimos anos, né, cara. Isso acaba enjoando bastante, então essa é uma opção bem legal aí pra você jogar apenas os melhores momentos. E conseguir aí dar uma vida mais longa a esse modo carreira, conseguir jogar mais anos sem enjoar tão fácil assim da sua carreira. A terceira grande novidade são os Dynamic Moments que eles chamam ali. Tem pro modo carreira jogador e pro modo carreira técnico também. Que são o que? São novas cutscenes e novas interações que você vai ter aí baseado em momentos chaves das suas carreiras. Então, né, você tá ali como treinador, você teve uma contratação muito grande. Vai ter uma cutscene que é pra ter alguma interação, alguma coisa ali, né, que vai modificar um pouco da situação. E não seja só uma contratação ali que passe desapercebida. Então vão ter algumas animações novas, vão ter ali, né, ah, você conhecendo o técnico, você ali conhecendo o grande novo craque. Alguma coisa que vai acontecer, algum jogo muito importante. Então vão ter aí cutscenes novas. É mais ou menos baseado naquele modo que era da jornada. Lembra o modo jornada lá do Alex Hunter? Então eles vão pegar mais ou menos o que tinha lá no modo jornada, né, que você tinha meio que o modo história. E vão tentar implementar aí tanto no modo carreira jogador quanto no modo carreira treinador. Então bem legal. Vai dar uma diferenciada aí e vai colocar um pouco mais de emoção, eu diria, nessas carreiras que, né, então vai sair um pouco daquele negócio de você ficar só no menu ali. Só ler o que aconteceu, você vai poder ver aí em imagens e em cutscenes aí bem feitinhas o que está acontecendo nos eventos da sua carreira. A quarta novidade é a Transfer Analysis. Isso aqui é só para o modo carreira de treinador, tá? Mas é o quê? É uma análise de transferências. E o que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que você for fazer uma transferência ali, né, for comprar um jogador, for vender um jogador, o jogo vai te dar uma análise. Se você foi bem, se você foi mal, se você puder ter ido melhor, sabe? Vai te dar uma análise baseada numa nota e você vai começar a ter um pouco mais de noção onde você errou, onde você acertou, onde você tentou ir muito longe, onde você foi muito covarde, né? Você vai ter essas opções ali para você ter uma ideia melhor de como fazer essas análises aí com os outros jogadores, né, cara? Então é legal isso, dá uma noção um pouco maior do que você fazer e dá uma gamificada aí nesse negócio de fazer as transferências, né? Porque antes era muito ali você... Ah, será que eu fui bem? Será que eu fui mal? Você não sabe muito bem, né, cara? Você fica meio perdido ali no que está acontecendo. Agora não, agora você vai ter uma noção melhor para conseguir aí otimizar todas as suas transferências aí que você for fazer no seu clube. E para terminar, a quinta novidade é que agora a gente tem aí os técnicos reais, né, aí dentro do modo carreira jogador... Não, modo carreira, desculpa, técnico, né, cara? Óbvio. E você vai poder escolher isso mesmo. Ao invés de você criar só o seu próprio treinador, né, a aparência dele, você vai poder usar aí o Guardiola, vai poder utilizar o Antelote, o Gerard e tal... Os jogadores, os técnicos da vida real aí, realmente, e vai poder utilizar eles no time que vocês quiserem, vão poder criar um time do zero aí para utilizar eles naquele time e tal... Vão poder usar a aparência deles e até personalizar a aparência deles para utilizar eles aí no modo carreira. Então, né, aquele negócio é uma coisa a mais, mas é legal porque esses técnicos já estão há um bom tempo aí no FIFA, né, e você não podia usar eles para nada. Eles simplesmente ficavam ali como, né, cutscene ali, você via eles na cutscene ali nos times e tal, mas você não podia fazer nada com eles aí. Agora não, agora eu boto na sua opção para você também poder utilizar eles aí, poder, sei lá, a história do Guardiola treinando o Real Madrid, sabe? Uma coisa diferente, ó, o Guardiola foi para o Real Madrid, como é que será que vai ser? Então você vai poder recriar, recriar, né, ou recriar uma campanha real ou criar uma campanha de um cenário maluco aí que possa vir a acontecer utilizando os técnicos da vida real, deixando o seu jogo um pouco mais crível ou um pouco mais maluco, dependendo da sua escolha, né? Então é legal para quem às vezes não está muito, ah, não quero criar meu técnico, demora muito tempo aqui ficar criando rosto, fica lá, quero só jogar. Você escolhe ali o técnico rapidão e deu, né, cara, você já tem a personalidade aí dos técnicos e a aparência deles para você poder utilizar. Então, bem legal essa novidade. Então é isso aí, essas aqui foram as cinco maiores novidades aqui do FIFA 23 Modo Carreira. Deixe aí nos comentários o que você achou, se você gostou delas, se você não gostou, se você está esperando muito aí pelo FIFA 23. Se você não está, quero saber a opinião de vocês. Também não esquece de deixar aqui nesse vídeo aquele seu joinha maroto para ajudar aqui na divulgação. Também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... EA Sports. It's in the game.